Cozinha Cozinha ou pra ele, cozinha ou pra ela Aí ao fim do dia eu fico cansado De tanto fazer cozido e assado Aí ao fim do dia eu fico cansado De tanto fazer cozido e assado Cozinha ou bacalhau Cozinha e levo pra mesa Em um prato preferido Desta gente portuguesa Cozinha ou pra ti Cozinha ou pra mim Cozinha ou pra ele Cozinha ou pra ela Aí ao fim do dia eu fico cansado De tanto fazer cozido e assado Aí ao fim do dia eu fico cansado De tanto fazer cozido e assado Calma e faz o creme dela Banana na sobremesa Mas o prato preferido É o cozido à portuguesa Cozinha ou pra ti Cozinha ou pra mim Cozinha ou pra eu Cozinha ou pra ela Aí ao fim do dia eu fico cansado De tanto fazer cozido e assado Aí ao fim do dia eu fico cansado De tanto fazer cozido e assado De tanto fazer cozido e assado E um dia por semana Vou ser com a Gabriela E nesse dia de folga Cozinha ou pra ela Cozinha ou pra ti Cozinha ou pra mim Cozinha ou pra eu Cozinha ou pra ela Aí ao fim do dia eu fico cansado De tanto fazer cozido e assado Cozinha ou pra ela Cozinha ou pra ti Cozinha ou pra mim Cozinha ou pra eu Juntinho para ela Aí ao fim do dia eu fico cansado Danto poder, positivo e assado Aí ao fim do dia eu fico cansado Tanto poder, positivo e assado Aí ao fim do dia eu fico cansado Danto poder, positivo e assado Obrigado.